Transcrição e Legendas Pedro Negri A vida te dá duas escolhas, sonhar ou sobreviver Feliz é aquele que sobrevive dos seus sonhos, MC Cunhado mais uma vez O 988 começou essa história, com partes tristes e outras com muitas glórias Família pobre, residente de uma favela, não tinha luz aqui, em casa era só bela Aos 5 anos eu partia, para a missão, batia na sua porta, por favor, me dá um pão Pai catador de papel, a mãe era costureira, na minha infância não tive nenhuma brincadeira Eu acordava bem cedo, pra revirar o lixão, separando as frutas podres do lixo do sacrolão Aos 8 anos de idade, matriculado na escola, apenas um caderno, um lápis e uma cola Aos 9 anos eu perdi, a metade de mim, a vida da minha mãe, ali chegaria ao fim Pensei em me matar, pensei até em fugir, mas sem meu pai e meu mano, o que seria de mim? Adolescência complicada pelos maus elementos, na minha mente batia um cheiro bem lá dentro E na porta de casa tinha uma boca de fome, os meus exemplos estavam ali, o meu futuro Comecei a me envolver, mas vi não era pra mim, mas essa parte da minha vida eu já te contei o fim A maioria morreu, poucos viraram doutor, eu já te falei meu mano, o amor me mudou Ganhando a lixaria de 4 reais por dia, meu pai puxando o carrinho, nunca largou suas crias Me ensinou a viver, me fez um homem valente, pra encarar as dificuldades sempre de frente Papo no peito, eu sou guerreiro, tu tá ligado a humildade em vez de bênção E a parte triste da minha história, ficou pra trás, aqui pra frente é só vitória Papo no peito, eu sou guerreiro, tu tá ligado a humildade em vez de bênção E a parte triste da minha história, ficou pra trás, aqui pra frente é só vitória Tem gente que me critica mesmo sem me conhecer, não sabe de onde eu vim, nem mesmo o meu proceder Não sabe o sofrimento que eu passei nessa vida, mas nada me abala Cinco de cabeça é que dá mal de cadeira e que acha que todo branquinho é boy Quem me conhece já sabe da liga do que é nóis Barraco é de humilde, mas aqui é mó lazer Se tu não fraga, meu mano, pode chegar pra ver Não desista dos seus sonhos, confie no nosso Deus Ele tá lá de cima, guiando os passos seus Agradeça todo dia, oh mano, pela sua vida E sempre dê valor, pelo prato de comida Já hoje bato no peito e digo que eu sou, não chegou Humilhações que passei, a vitória apagou Luto pela família, sem medo de ser feliz Cantando o som do bom, do jeito que sempre quis Mando um papo consciente pra atingir sua mente Ideias inteligentes para mudar muita gente Mas meu som não tem valor, aqui na minha terra Mesmo assim vou que vou, invejoso me erra Baco no peito, eu sou guerreiro Tu tá ligado, a humildade vem de berço E a parte triste da minha história Ficou pra trás, daqui pra frente é só vitória Baco no peito, eu sou guerreiro Tu tá ligado, a humildade vem de berço E a parte triste da minha história Ficou pra trás, daqui pra frente é só vitória 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 Amém 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 Amém